E vamos lá conferir como é que ficou esse novo lançamento da Xiaomi, o Redmi Note 10 Pro. E esse aparelho aqui tá prometendo muito, vem com especificações bem legais. Esse daqui é na cor vinta de bronze, uma cor muito bonita, com 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. E essa daqui é a versão fabricada na Índia, que é praticamente a mesma coisa da versão global. Só muda que a tela desse daqui é um pouquinho melhor, porque ela é Super AMOLED, já da versão global só é AMOLED. Porém, esse daqui vem com uma câmera principal de 64MP, enquanto a versão global vem com uma câmera de 108MP, a principal. De resto, é a mesma coisa. E vamos lá abrir, porque ele está lacrado. Opa! Mas antes de abrir a caixa, veja só aqui os seus principais destaques. Uma grande tela de 6.67 polegadas, com uma taxa de atualização de 120Hz, muito top. Processador Snapdragon 732G, um processador muito bom, otimizado para gamer, para quem gosta de jogar, muito legal. Veja só aqui a câmera principal, com inteligência artificial de 64MP. Uma bateria de 5.020 mAh. E ele carrega bem rápido, 33W, muito top. E o carregador já vem na caixa. Então, vamos lá abrir, veja só aí, Redmi Note 10 Pro. Eu nunca peguei esse aparelho, vamos ver agora. Vou ter essas primeiras impressões aqui com você. Design by Redmi. Opa! A chavinha para extrair, né? O cartão de memória e o chip. Manual, manual bem resumido, gostei. Aqui nós temos uma capinha, né? Veja só aí que é uma capinha fosca e nas laterais, bem transparente, né? Eu gostei. Tomara que demora mais para ficar amarelada, né? Aí é muito legal. E aqui nós temos o aparelho. Olha só. Nossa, olha essa cor, mano. Olha isso. Muito bonito, viu? Diferenciado demais. Esse módulo aqui também ficou muito da hora. Mas antes de ir para o aparelho, vamos ver aqui o que acompanha ele dentro da caixa. Veja só aqui o carregador de 33 watts de potência. E aqui dentro é diferenciado, né? É laranja. Aqui nós temos o cabinho USB tipo C. Aqui é de papel. Já uma pegada mais ecológica, né? Laranja também dentro. Gostei da construção. Bastante legal. E vamos lá para o aparelho que é o que mais interessa, né? Vou dar uma limpada aqui. Eu estava dando uma olhada aqui. Veja só que o carregador vem com esse padrão diferente. É um detalhe, né? E vamos lá para o aparelho que é o que mais interessa. Gente, deixa eu abrir logo isso aqui. Essa cor aqui está me chamando muita atenção. Vamos lá. Nossa. Olha o barulhinho do capitalismo. Nossa, gente. Espera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Aí. Nossa. Para mim é um dos aparelhos, a traseira de um aparelho assim mais bonita. É meio que um ferrugem assim, né? Vintage Bronze. Top demais. E olha só essa lateral. Muito da hora. E aqui nós temos, né? Como o Redmi Note 9S, Poco X3, NFC, ele vem com o sensor de impressão digital aqui no botão Power. Vamos ligar. Será que veio com alguma carga? Vamos lá. Pronto. Veja só aí. Uma telona super AMOLED. E eu vou configurar o aparelho. Volto já já. E antes de falar as minhas primeiras impressões desse aparelho aqui, que eu já estou gostando bastante. Se você está pensando em pegar ele, eu recomendo a digital celular. Essa é uma loja parceira aqui do canal, muito confiável, entrega para todo o país. Se é parceira, você pode confiar. Eu recomendo muito você estar passando no link do Instagram da loja, que está aqui na descrição, e conferindo. O preço está muito bom. Uma loja super confiável e entrega para todo o país. E aqui está o aparelho devidamente configurado. Já fiz alguns testes nas câmeras de desempenho rodando o Fifar. E daqui a pouco eu vou estar mostrando um pouco desse aparelho para vocês nesse sentido. Mas veja só aqui a interface. Já mudei aqui para a nova central de controle. Eu achei muito da hora. Vamos ver aqui agora se ele está bem atualizado. Veja só aí. MIUI versão 12.5. Mudou até aqui a interface, o designzinho aqui, a cor. E no Android, claro. Android 11. Então, óbvio. Um aparelho atual, sistema bem atualizado. E essa é a interface. E vamos agora conhecer um pouco do corpo do aparelho. Aqui na lateral esquerda, veja só aí que nós temos a entradinha para pôr o chip e o cartão de memória. Quer dizer, vamos ver se ele é Dual SIM, né? Se for, vai ser muito legal. Opa! Muito bom, hein? Que maravilha! Você pode estar colocando dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Ele não é híbrido. Aqui na parte inferior, veja só aí que ele vem com o microfone, a entradinha tipo C e a saída de áudio. Só lembrando que o áudio desse aparelho é estéreo. Aqui na lateral direita, veja só aí o botão de aumentar e diminuir o volume. O botão Power que já vem com o sensor de impressão digital embutido. Veja só que é muito rápido. Você encosta e ele já desbloqueia. Eu gostei bastante. E aqui na parte superior, veja só aí a entradinha para pôr o fone de ouvido, a outra saída de áudio. Então, ele tem um áudio estéreo, né? Sai tanto pela parte aqui de baixo como pela parte superior. Eu gostei bastante do áudio desse aparelho. O microfone e o infravermelho. Muito legal aí para você estar controlando o ar-condicionado, a televisão pelo aplicativo Mi Remote. Muito top! E veja só essa traseira muito bonita, esse degradê de bronze, né? Top demais! E esse módulo de câmera aqui parecendo muito com o Redmi Note 10, mas nós temos algumas diferenças. Veja só aí que ele vem com uma câmera principal de 64 megapixel, uma câmera ultra-wide de 8 megapixel, uma câmera macro de 5 e outro sensor aí para estar fazendo o modo retrato, né? Então, é um conjunto muito massa. Daqui a pouco eu vou estar mostrando aí. E isso daqui, se eu não me engano, é um sensor para estar melhorando o foco. E eu gostei bastante do foco desse aparelho. E um flash aí. Vamos desbloquear aqui, veja só. Muito rápido. Vamos lá ver logo essas câmeras, né? Veja só aí. Uma câmera ultra-wide com um ângulo bem mais aberto. E veja só aqui que a câmera macro tem um nome super macro, né? A câmera macro é aquela que foca bem de pertinho. Veja só. Opa! Aí focou. Muito de perto mesmo. E olha que aqui está um ambiente um pouco escuro, viu? A iluminação não está favorecendo. Nós sabemos que essas câmeras, assim, sofrem bastante em um ambiente com pouca iluminação. Veja só aqui essa foto que eu tirei. Olha só. Gostei bastante do resultado. E uma análise mais completa aqui sobre as câmeras, construção desse aparelho vai ser para um próximo vídeo. Porque aqui é só um unboxing. Mas, diga-se de passagem que eu gostei bastante das câmeras desse aparelho. E voltando aqui, veja só a interface dele, nova central de controle aí. E aqui nós vamos ver a taxa de atualização dessa tela de 120 Hz. Veja só aqui. Eu já coloquei essa taxa, né? Só lembrando que ela gasta um pouco mais de bateria. Mas, veja só aí. Nós temos essa animação aí. Não sei se dá para perceber no vídeo. Acho que dá para perceber um pouco. A taxa de atualização de 60 para a de 120. A diferença. A de 60 tem tipo um delay na imagem, um atraso. A de 120 ela é mais fluida. Deixa eu colocar aqui. Veja só. A gente percebe isso manuseando o aparelho, né? Mexendo aí na interface. E principalmente se você for jogar nesse aparelho. Aí você vai ter uma leve vantagem contra seus oponentes que tem uma tela aí normalzinha. Normalzinha, né? De 60 Hz. E falando em jogo, vamos abrir aqui o Free Fire. Esse jogo que a maioria das pessoas gostam, né? E já abriu ali o Game Turbo. Você vai ver aí o tempo real em que ele abre o jogo. Nossa! Bem rápido. Ele conta aí com o processador Snapdragon 732G. E aqui está o Game Turbo. Um aplicativo muito completo aí. Da Xiaomi. Top demais. Opa! E aqui nós já vemos a potência, né? Desses alto-falantes aí. Estéreo. Olha só. A tela Super AMOLED. O preto realmente preto. Está. Só lembrando que vai ter um teste completo aí desse aparelho rodando o Free Fire. Você não pode perder. Então se você é novo por aqui, já se inscreva para você ficar bem atualizado aí dos próximos vídeos. Da próxima análise desse aparelho aqui e do teste rodando o Free Fire. Meu amigo, já se inscreva nesse canal para você ficar bem atualizado, beleza? Então é isso. As minhas primeiras impressões aqui desse novo lançamento da Xiaomi, o Redmi Note 10 Pro, foram as melhores possíveis. O sistema está rodando muito fluido. Eu não notei nenhum engasgamento, nenhum travamento. Top demais. Esse processo A2 Snapdragon 732G aliado aí com 8 GB de RAM. Só lembrando que tem versão aí com 6 GB de RAM, mas essa daqui tem 8 GB que vai dar um fôlego maior no multitarefa. Então a telona aqui Super AMOLED Full HD Plus com proteção Gorilla Glass 5 é muito da hora. A traseira também é em vidro com proteção Gorilla Glass 5. Porém, as bordas não é nem de alumínio e nem de metal, é de plástico. Porém, gostei demais aqui da construção desse aparelho. Só lembrando, se você está pensando em comprar ele, eu tenho que recomendar a Digital Cellular. Essa loja entrega para todo o país, é muito confiável, parceira aqui do canal. Se é parceira, você pode confiar. E o link do Instagram da loja está aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo muito você estar passando lá e conferindo, viu? A loja é top demais e o preço é melhor ainda. Então é isso, se você ainda não for inscrito, já se inscreva nesse canal para você ficar bem atualizado aí dos próximos vídeos, porque eu vou trazer bastante conteúdo com essa máquina aqui, viu? Que está me surpreendendo bastante. É isso, se restou qualquer dúvida, já desce aqui nos comentários e digite lá sua dúvida que eu vou ter o maior prazer do mundo de lhe responder. É isso, valeu e até os próximos vídeos. Aguardem os próximos vídeos desse aparelho. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!